E aí geeks, tranquilos? Hoje vou abordar um vídeo um pouco diferente para o canal, falar sobre Guerra Civil, sobre o nosso amigão da vizinhança Spider-Man. Saiu um tweet na conta da Super Hero, Feed, que assistiu o filme antes do público para dar essa crítica, e uma curiosidade foi que eles tuitaram falando que o Homem-Aranha de Thor Holland é basicamente esse Homem-Aranha que a gente está vendo aí na tela. Para quem não sabe, esse Homem-Aranha é de um desenho chamado Espetacular Homem-Aranha. Já passou na TV Globinho, Cartina Tchork, não sei se vocês estão lembrados. Esse mesmo desenho foi cancelado quando a Disney comprou a Marvel, e os direitos dos desenhos do Homem-Aranha passaram a ser da Marvel e não da Sony, que produziu o desenho do Espetacular. A Marvel só fez sua própria série a partir daí, que foi estitulada de Ultimate Spider-Man, que por acaso é bem fraquinha e eu não gosto. Para quem assistiu a série da Sony do Espetacular Homem-Aranha, sabe que o Peter e o Homem-Aranha desse desenho é incrível. Ele é basicamente um dos Aranhas que foi mais fiel às HQs. Ele possui um Peter bobão e um Homem-Aranha zoeiro. Com isso podemos dizer que esse novo reboot do Aranha, tem tudo para ser o melhor Aranha que o cinema já viu. Mas é claro que eu não estou criticando as atuações brilhantes de Tobey Maguire e nem de Ender Garfield, porque esses dois foram mitos para mim, e acredito que para muitos de vocês também. Mas voltando ao assunto, lembrando pessoal, que o Tom Holland apareceu aproximadamente 30 minutos em Capitão América Guerra Civil. E não dá para falar se vai ser melhor ainda. Porém, esse tweet fez com que as minhas expectativas aumentassem e muito. Lembrando também que há uma opinião de quem viu, da Super Hero Fit. A gente pode chegar lá no dia 28, no dia da Stead Gear Civil, ver o Homem-Aranha e sair do cinema não achando nada parecido com o do desenho. Mas eu pelo menos vejo esse tweet como um ponto positivo, pelo menos para mim, porque para mim esse desenho é o melhor desenho de super-heróis de todos os tempos. Para mim. Respeitem a minha opinião, obrigado, agradeço. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, bem diferente dos anteriores, né? Quis mudar um pouco. Espero que gostem. Se tiverem temas para os próximos vídeos... Comentem aí embaixo. Não esqueçam de avaliarem e se for possível deixe seu gostei e compartilhe o vídeo para os fãs do aracnid mais famoso do mundo. Então é isso galera. Até a próxima. Geekers! E aí